a papão gostou bem, Tobias? você esqueceu o mais importante o que é que fala? mamãe Tobias tem que ir o que é que tem que fazer antes de comer? amor não ó, esquecendo, vai, reta obrigado Jesus não, são os outros então reta vai, então oh, obrigado Jesus obrigado Jesus